Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, bom dia a você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Começamos o Madrugada com Deus te fazendo uma pergunta Não é uma pergunta, mas uma exclamação Como fazer escolhas corretas em nossa vida? Como fazer? Como fazer as escolhas corretas? Você sabe que eu ouvir de um amigo espiritual Com todo respeito, eu digo meu amigo mortinho Todo respeito, ele sabe disso Que certo em nossa vida é fazer Errado é não fazer Ação e reação Se eu não tomar uma ação Não terá reação nenhuma Então eu preciso fazer Não adianta querer fazer sempre perfeito Porque nós não somos perfeitos É importante fazermos para aprendermos Não é? Olha, esses grandes cientistas Leva décadas estudando algo que eles querem plantar E nessas décadas de estudos Eles estão ali o tempo inteiro errando Errando, 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 errando Até o dia que ele acerta Um sábio cientista disse que Ele não errou milhares de vezes Ele aprendeu como não era o certo Ele aprendeu que não era certo fazer daquele jeito Então ele não errou Ele aprendeu milhares de vezes O que era errado Olha que interessante Olha como é a visão, não é? Até o dia que ele aprendendo a não fazer errado Ele fez certo Então é importante fazer Ah, eu estou com medo de errar Peça inspiração a Deus Peça sintonia com os espíritos Eles ajudam Para quê? Para que no nosso empenho de fazer Nós possamos acertar, nos corrigir É o que, como diz os ciganos Dê o primeiro passo E nós ajudaremos todos os outros Mas se eu me limitar Ou melhor mesmo Ou melhor Se eu me aprisionar Com medo de errar Eu nunca vou acertar Bom, esse tema vai ser abordado Pelo cigano Rúlio Del Toro Mas eu quero convidá-lo A fazer a nossa prece Vamos? Vamos elevar o pensamento a Deus? De forma verdadeira, Senhor Nos colocamos De joelhos Representando a submissão A sua vontade Ao seu desejo Ao seu amor Porque somos Somos pequeninos Diante da sua grandeza, Senhor Grande no amor Na solidariedade Na compaixão No conhecimento Na verdade Somos pequenos Mas queremos, Senhor Com o conhecimento Que o Senhor nos oferta Crescer Por isso, por isso Humildemente No amanhecer desse dia Nós declamamos Senhor Venho pedir-te A paz A sabedoria A força A esperança Quero Quero hoje Quero olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Quero ser paciente Compreensivo Prudente Quero ver Quero ver Além das aparências Senhor Os teus filhos Como tu mesmo Os vês E assim, Senhor Não vê-se não bem Que há em cada um deles Fecha meus ouvidos A toda calúnia Guarda minha língua De toda maldade E que somente De bênçãos Se encha Minha alma Que eu seja Tão bom E alegre Que todos aqueles Que se aproximarem De mim Sintam A tua presença Reveste-me De tua beleza Senhor E que no decorrer Deste dia Eu possa Te revelar A todos Que assim seja Amém Graças a Deus Então Agora O Templo Maria Santíssima O programa Madrugada com Deus Dá voz A espiritualidade Dá voz Ao Espírito Rúlio Del Toro Que vem nos ensinando O que ele já assimilou Da vida Da eternidade Da vida Salve Jesus Salve Maria Santíssima Dentre tudo o que nós Buscamos na Terra Para fazer Uma das coisas Sempre o Espírito Tem um pouco mais De dificuldade De fazer as suas escolhas Escolher algo Que será bom Algo que vai lhe ajudar Algo que vai lhe afastar Da dolor Algo que vai lhe trazer Prosperidade As escolhas Que o Espírito na Terra Busca e faz Vá se demonstrando Conforme o conhecimento Que ele tem Aqueles que tem mais Conhecimento Escolhem melhor Escolhem melhor Vivem melhor Trabalham melhor Aqueles que tem pouco Conhecimento Tem mais dificuldade De escolher Ficam mais confusos Demoram mais E quando escolhem Errado Tendem a se punir Porque não aceitam O aprendizado Como erro Como algo também Que vale ajudar Em seu crescimento Saber fazer as escolhas E saber Qual a consequência Que a escolha Lhe trará Faz com que o Espírito Consiga desenvolver Todo o seu plano De vida Toda a tua história Todo o teu trabalho Quando você vem A um outro Espírito E pedir E perguntar E querer saber Qual escolha Eu devo fazer Tu está autorizando A um outro Ajudar no livre-arbítrio Que foi dado a ti Há algo precioso Que muitos ainda Não dão valor Ter oportunidade De decidir O que muitos Espíritos Perdem Quando tomam Decisões erradas Espíritos que fazem Malos julgamentos Espíritos que usam De forma ruim O seu livre-arbítrio Espíritos que acabam Prejudicando os outros Por deixarem se levar Por ganância Por raiva Por intolerância Por orgulho Vão perdendo Pouco a pouco A capacidade De tomar decisões Ficam encarcerados Em prisões Em prisões materiais Em prisões espirituais Em prisões emocionais Em prisões Quando o Espírito Não consegue mais Tomar suas próprias Decisões E alguém então Tem que ajudar A decidir A sorte A vida E o seu destino Quando o Espírito Começa a agir Inconsequentemente E sem perceber O mal Que causa Alguém Começa a prejudicar Um Outro E mais outro Quem olha Acha que ele Está liberto Acha que ele Está ganhando Alguma coisa Acha que ele Tem mais inteligência Que os demais Ou até mesmo Mais poder Mas Deus Dá a cada um Um talento E desse talento Deve-se multiplicar Apenas o bem A esses que Multiplicam Miséria Multiplicam Doenças Multiplicam Medo Multiplica Desespero Desesperança Acabam Por perder Pouco a pouco A condição Mental A condição Espiritual E vão perdendo Pouco a pouco A sua própria Condição Espiritual Deixam De ter A capacidade De poder Formar As suas Ideias Recebem De todos Os lugares Vibrações Pessadas Vibrações Ruins Essas vibrações Vão sugando A sua Forma vital A sua Energia vital Vão perdendo Assim A capacidade De reunir Células Órgãos Corpos Até deixar De possuir A sua Forma Humana Torna-se Em corpos Rarefeitos Líquidos Vão perdendo Também A capacidade De perceber O mundo A sua Volta Vão fechando Em si Mesmo Em suas Mentes Fica Passando Um filme Algo Que vai Se tornando Repetitivo Como um Processo De auto Punição O espírito Deixa De expandir Ideias E vai Cada vez Mais Se tornando Como um Ovo Ou um Óvulo Pequeno O mundo Não consegue Mais ver As pessoas Não conseguem Mais ver As ideias Não conseguem Mais ter E vai se Fechando Fechando Ao ponto De este Se tornar Pequeno Em corpo Em forma E em amor Para o espírito Voltar Novamente Assumir Nova Capacidade Intuitiva Pensante Formas De Mantener O corpo Novamente Harmonizado Ele vai Precisar De um Processo Muito Grande De Regeneração Deverá Primeiro Receber Dos Propos Ambientes Onde Eles Estão Elementos Mais Utilizados Ou Mais Densos Vai Precisar Novamente Absorver De Las Plantas De Las Árvores De La Terra Do Fogo Da Água Do Ar Algo Que Ele Possa Trazer Um Pouco De Amor Pois A Sua Forma Física Espiritual Não Consegue Mais Receber Diretamente Através De Ou Semelhante A Energia De Amor Que Antes Recebia É Necessário Então De Criar Meios E Mecanismos Para Que Esse Ser Que Agora Tornou-se Uma Forma Impensante Começasse Novamente A Se Refazer Um Processo Que Leva Alguns Centenas De Anos Para O Espírito Novamente Se Adaptar Se Adequar E Se Refazer Ter A Capacidade De Escolher Ter A Capacidade De Se Ajuizar Ter O Livre Arbítrio Para Saber Qual Caminho Tomar É Um Bem Muito Precioso E Que Tu Não Pode Confiar Ele A Qualquer Pessoa Só Se Pode Entregar O Que Tu Tens De Valioso Alguém Que Sabe Valor Alguém Que Sabe Valorizar Alguém Que Sabe Avaliar O Tamanho Do Bem Que Tu Está Entregando E Tu Não Pode Entregar A Qualquer Um Pois Se Qualquer Um Receber E Não Tiver Discernimento Vai Poder Usar Isso Contra Ti E Não A Teu Favor Quando Tu Espírito A Chance De Poder Te Ajudar A Fazer As Tuas Escolhas Esse Espírito Sabe A Responsabilidade Que Tem De Te Ajudar E Vai Entregar Em Tuas Mãos Todas As Opções Todas As Formas E Os Caminhos Para Que Tu Possa Assim Fazer Uma Escolha Melhor Para Que Tu Possa Decidir Melhor Para Que Tu Vença Dentro De Ti Os Seus Medos Que Tu Possa Vencer Os Seus Males Os Seus Inimigos Que Muitas Vezes Vão Tentar Te Persuadir Ou Te Enganar Quando O Espírito Reencarna Na Terra Ele Traz Em Sua Memória Espiritual Um Conjunto De Lembranças Mas Que Ele Não Lembra Um Conjunto De Elementos Que Vão Influenciando Nas Suas Escolhas Se Tu No Passado Teve Muito Medo Na Hora Que Te Ver Que Decidir Alguna Coça Nessa Vida Tu Vai Novamente Sentir A Mesma Sensação Que Sentiu No Passado Quando Foi Decidir E Tu Errou Vai Ficar Impregnado Dentro De Ti Uma Dificuldade Uma Força Estranha E Tu Vai Precisar De Ajuda Para Vencer Isso Vamos Então Preparar Um Caminho Vamos Preparar Um Ritual Vamos Preparar Uma Forma De Educar A Tua Mente E Trabalhar A Tua Alma Vamos Te Passar Os Elementos Que Vão Te A Vencer Essas Energias Estranhas Vamos Te Ajudar Para Que Tu Possa Caminhar Com Firmeza Com Força Com Equilíbrio E Com Decisão E Quando Tu Tiver Que Tomar A Tua Decisão Tu Pode Até Ficar Um Pouco Reseoso Tu Pode Até Ficar Um Pouco Duvidoso Mas Não Vai Errar Vai Tomar A Melhor Decisão Pois Será Uma Decisão Firmada No Amor Na Verdade E Na Fé Não Será Uma Decisão Pensando Apenas Em Ti Mas Em Todos Aqueles Que Também Dependem De Ti Quando Do Passado Tu Traz Algum Sentimento De Raiva De Tristeza De Mágoa Ou Alguma Indiferença Contra Alguém E Tu Nesta Vida Encontra Novamente Esse Alguém Tu Tende A Querer Se Afastar A Tua Energia Começa A Se Chocar Com A Dela Tu Não Conhece O Passado Nem A História Dela Talvez Tu Nem Conviva Muito Com Ela Mas Todas As Vezes Que Ela Passar Perto De Ti Vai Te Arrepiar Vai Sentir Um Enjoo Vai Sentir Um Incômodo Vai Sentir Uma Energia De Traição Porque Tudo Isso Tu Viveu No Passado E Trazer Novamente Essa Pessoa Para O Presente É Justamente Para Que Tu Vença Tudo Isso Tire Essa Energia Que Te Atrapalha Tire Um Sentimento Que Te Aprissiona E Alcance Novamente A Tua Liberdade Vamos Te Ajudar A Fazer A Tua Escolha Melhor Para Que Tu Não Haja Pelos Sentimentos Do Passado Para Que Tu Possa Agir Pelos Sentimentos Ensinados Por Nosso Senhor E Assim Transformar Mal 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 Bem O Inimigo No Irmão No Algoz No Espírito Que Também Vai Compartilhar De Ti O Mesmo Sentimento De Amor Trabalhando O Perdão Verdadeiro O Renascimento De Alma Fazendo Com Que O Espírito Aprenda Multiplicar O Que Jesus Nos Ensinou Perceba Que Entender As Escolhas Que Se Faz E Compreendê-las Não Apenas Pelos Olhos Da Matéria Mas Pelos Olhos Do Espírito Lhe Ajudará Tomar Todas As Decisões Seja Para Su Caça Para Su Vida Para Su Trabalho Ou Até Mesmo Para Se Fazer Uma Pergunta Uma Pergunta Que Tu Traz No Teu Coração Há Tanto Tempo É Que Hoje Tu Decidiu Fazer A Um Espírito Que Vai Te Atender Mentalize A Escolha Que Tu Quero Fazer Deixe O Teu Coração Aberto Para Ouvir E Para Aprender Coloque Se Sempre Com Humildade Para Que Na Terra Tu Também Seja Um Semeador Um Semeador Do Bem Um Semeador Do Amor Um Semeador Da Fé E Nesta Hora Tu Vai Sentir Um Teu Coração Entre Tantas Escolhas Que Tu Poderia Fazer Qual É Realmente Escolha Certa Para Para O Dia De Hoje Que Deus Bendiga A Todos Vos Outros E Graças Obrigado Meu irmão Julio Del Toro Sempre Aprendendo Aprenda A Tomar As Decisões Certas Sempre Aprendendo Obrigado Meu amigo Obrigado Pela Sua Contribuição Na Nossa Vida Nessa Nossa Jornada De Aprendizado Muito Obrigado De Coração Bom Sem Mais Delongas Vamos Agora A Continuação Do Apocalipse Na Leitura De Paulo De Moraes Ontem Nós Interrompemos Aqui A Nossa Conversa Falando Sobre Os Bem Aventurados E Por Fim Lá No Final Da Nossa Conversa Até Citamos Aquelas Bem Aventuranças Do Sermão Da Montanha Conforme O Evangelho De Jesus Segundo Mateus Lá Quando Jesus No Monte Diz Que Os Bem Aventurados São Os Humildes Os Que Têm O Reino Do Céu Os Que Choram Os Pacientes Os Que Têm Fome Sede De Justiça Os Misericordiosos Os Limpos De Coração Aqueles Que Sofrem Pela Justiça Em Busca De Justiça Tanto No Mundo Material Quanto No Mundo Espiritual E Por Fim Aqueles Que São Perseguidos Por Causa Da Verdade Pelo Testemunho Que Sempre Deram E Dão Do Ensinamento Do Cristo Testemunho Do Cristo No Seu Evangelho E Também Pelo Seu Apocalipse E Agora Vamos Então Continuar Com O Nosso Bate Papo Com A Nossa Conversa A Partir Deste Ponto E Ouvem As Palavras Ouvem Como Assim Paulo Como Ouvem Ouvem A Leitura Feita Por Outra Pessoa Como Agora Nós Estamos Ouvindo Você Lê Ou Você Lê E Nós Ouvimos Não Não É Isso Ouvem Porque A Profecia Fala Sim Meus Amigos A Profecia Fala É Preciso Que Nós Tenhamos Ouvidos Para Ouvi-la Quem Tem Ouvidos Ouça O Que O Espírito Diz Mas Como É Que Ela Fala Paulo Como Que A Profecia Fala Olha Só No Livro Dos Salmos No Velho Testamento Pode-se Ler Os Céus Proclamam A Glória De Deus E O Firmamento Anuncia As Obras Das Suas Mãos Salmos Capítulo 19 Versículo 1 Como Como Os Céus Proclamam A Glória De Deus Proclamar É Declarar De Forma Nobre E Solene Ora Os Céus Proclamam A Glória De Deus Porque Quem Criou Essas Coisas Não Foi Outro Senão Deus Ou Será Que Foram Os Homens Que Criaram O Universo Os Planetas Os Sóis As Estrelas As Galáxias Foram Os Homens Ou Foi Deus Claro Que Os Homens Não Foram Não É Então Só Pode Ter Sido Criados Por Uma Inteligência Superior Ora Essa Inteligência É Deus Então Com Toda Certeza Os Céus Ou Seja O Universo Proclamam A Sua Glória E Da Mesma Forma A Profecia Contida No Apocalipse Fala Por isso São Bem Aventurados Os Que Ouvem As Palavras Da Profecia Ora Profecia Vem do Grego E Significa Predição Do Futuro Feita Por Um Profeta E Não Há Maior Profeta Que O Cristo Não É Portanto Sua Predição Deve Ser Levada A Sério E Guardam As Coisas Nela Escritas As Palavras Guardam Todo Esse Tempo A Profecia Por Isso São Bem Aventuradas E Os Homens Onde As Guardarão Colocam Num Baú E Atrancam Não Né Nada Disso Guardar Aqui Tem O Sentido De Observar Cultivar Compreender Praticar Devem Devem Guardar Na Mente Para Que A Mente Fique Cada Vez Mais Iluminada Esses São Servos A Quem O Apocalipse É Endereçado Jesus Deseja Mostrar-lhes As Coisas Que Acontecerão E Os Sinais Que Marcarão A Sua Volta Nesse Diapasão Pode-se Concluir Que O Apocalipse Não É Endereçado A Todos Os Homens Da Face Da Terra Mas Tão Somente Aos Que O Leem Ouvem E Guardam A Sua Palavra No Sentido Que O Cristo Desejou Quando Ditou Tais Palavras Ao Seu Redator Pois O Tempo Está Próximo Novamente A Menção Ao Tempo Já Vimos No Primeiro Versículo Essa Questão Do Tempo Lá Encontramos A Expressão Em Breve E Conversamos Sobre O Momento Em Que O Apocalipse Foi Escrito E A Atualidade Os Dias De Hoje A Distância Temporal Que Existe Entre Esses Dois Períldos Da História E Vimos Que Ao Olharmos Pelo Angulo Material Passaram Vários E Vários Anos Em Torno De Dois Mil Anos Todavia Pelo Prisma Espiritual O Que Vem A Ser Esse Breve Tempo Ou O Tempo Está Próximo O Que Vem A Ser Isso Em Diversas Passagens Deste Livro Vamos Encontrar Referências Ao Tempo Mas Já Podemos Adiantar Que No Versículo Quarto Deste Capítulo Primeiro Vê-se Que O Tempo De Deus Não É O Mesmo Dos Homens Pois Lá Está Escrito Da Parte Daquele Que É Que Era E Que Há De Vir Isto É Aquele Que Não Tem Passado Nem Futuro Mas Somente Presente O Tempo De Deus Não É Medido Como Se Mede Na Terra O Tempo Para Os Humanos É A Sucessão Das Coisas Transitórias Ou Seja Os Fatos Se Desenrolam Depois De Outros Fatos Uma Coisa Só Pode Acontecer Se E Depois De Acontecer Outra Exemplo Só Pode Cair Água Do Céu Se Ou Quando As Nuvens Se Formarem É Precisa A Formação Das Nuvens Para Acontecer A Chuva O Contrário Disso Seria Uma Incoerência Temporal Assim O Que Representa O Tempo Em Questão De Eternidade Para Os Homens É O Mesmo Que Comparar Todo O Tempo Conhecido Da Existência Da Terra Ao Fato De Uma Gota De Água Que Se Desprende Da Nuvem E Cai No Mar Para O Ser Humano O Tempo É Semelhante A Essa Duração Dessa Forma Concebendo O Tempo Como A Relação Das Coisas Transitórias Coisas Que Se Medem Se Amontoarmos Os Nossos Séculos Aos Milhares E Milhares Formaremos Um Número Colossal Que Não Representará Jamais Senão Um Ponto Na Eternidade A Eternidade Não é Suscetível De Nenhuma Medição Do Ponto De Vista De Sua Duração Para 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 Não Há Começo Nem Fim Tudo É Presente João O Vidente De Pátimos Narrou Fatos Já Acontecidos Pois Que Ele Os Vira Acontecer E Da Mesma Forma Para Ele Já Eram Fatos Passados De Muito Só Que Para Os Homens Tanto Os De Sua Época Quanto Para Os Futuros Especialmente Hoje Para Nós Seriam Fatos Que Ainda Se Realizariam Todavia Adianto Que Muito Ainda Temos Que Estudar Sobre A Questão Tempo De Deus Muito Há Que Pesquisar E Meditar Profundamente E É Por Estar Próximo Tempo Que A Espiritualidade Nos Incentiva Ao Estudo Desse Apocalipse Ao Qual No Próximo Programa Daremos Continuidade Obrigado Paulo Sempre Sempre Quando Nos Colocamos Como Alunos Da Vida A Vida Nos Ensina Nos Ensina A Nos Melhorar Sim Nos Melhorarmos A Nos Superarmos A Vida Nos Ensina A Sermos Pessoas Melhores Cada Momento Cada Situação Cada Instante É Uma Lição Nova Neste Aprendizado Diário Não É Não É Mesmo Agora Temos Temos Ter Humildade Para Dizer Senhor Me Ensine Me Ensine Senhor E O Senhor Vai Colocar As Situações Que Irão Nos Ensinar Amanhã Estaremos De Volta Obrigado Pelos Comentários São Importantes De Fato São Muito Importantes Forte Abraço Por Vocês Fazerem Parte Do Programa Madrugada Com Deus Da Casa De Maria Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A Espiritualidade De Você